Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma curiosidade aí para você estar aprendendo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bora lá? Então, começamos aqui com a informação que provavelmente vai abrir e expandir muitos horizontes do seu entendimento e conhecimento. O nosso Senhor, ele é o guerreiro na Bíblia o mais poderoso dos arcângelos. E eu vou dizer um negócio para você. É todos os arcângelos juntos. Que essa verdade resoe em nossos corações e acenda um fogo de esperança e que há uma força dentro de nós. No livro de Apocalipse, testemunhamos uma cena gloriosa. Quando João contempla os céus se abrindo e lá ele vê Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O título leão de Judá invoca uma imagem de poder, majestade e autoridade. Ele não é um mero espectador passivo, mas o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele nos conduz à vitória. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. O eterno. Ele não tem fim. Ele é o grande eu sou. Aquele que é autoexistente. E ele é suficiente por conta própria. Está antes do tempo e da própria criação. Ele é o ancião de dias. Cuja sabedoria e autoridade transcendem as eras. Ele é a palavra e se fez carne, habitando entre nós, cheio da graça e verdade. Ele é a luz do mundo, brilhando nas trevas, dissipando o medo e trazendo esperança aos perdidos. Ele é o bom pastor. Ele guia o seu rebanho e ele o cuida, protegendo de todo o mal. Ele é o pão da vida, satisfazendo a fome das nossas almas com sua verdade nutritiva. Ele é a água da vida, saciando a sede de nossos corações com seu amor eterno. Ele é a ressurreição e a vida, vencendo a morte e oferecendo vida eterna a todos os que nele creem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele é a porta, a entrada para a salvação, através da qual entramos uma vida abundante e acesso à presença do Pai. Ele é o grande médico, curando os que têm o coração partido e cuidando das nossas feridas. Jesus é o consolador, nos consolando em tempos de tristeza e nos enchendo de uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Ele, como um rendentor, pagou o preço por nossos pecados e o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo, nos justificando e nos declarando justos através da fé que nós temos nele. Jesus, ele é o príncipe da paz, trazendo reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é o defensor intercedendo por nós perante o Pai e o mediador que preenche a lacuna entre um Deus santo e um homem caído. No caso, somos nós. Ele, como conquistador, ele pisa sobre os poderes das trevas, desarmado, principados e poderes. Jesus é o vencedor, ressurgindo o triunfante da sepultura e garantindo nossa vitória sobre o pecado e a morte. Ele é a pedra fundamental, a sólida base que a nossa fé é construída. Jesus é a rocha dos séculos, nosso refúgio e força, um socorro presente nas tribulações. Ele é maravilhoso, ele é o nosso conselheiro, a fonte da sabedoria e orientação em todos os aspectos da nossa vida. Jesus, o príncipe da alegria, infunde nossos corações com a sua alegria indescritível, transcende toda ou qualquer circunstância. Ele é o rei da glória, entronizado na majestade e reinando sobre toda a criação. Como o senhor dos exércitos, ele comanda os exércitos angelicais e vigia sobre seus filhos com feroz proteção. Ele é o meu rei, ele é o nosso retentor messias, senhor e Deus, e além dele não há outro. Quando falamos sobre poderosos arcanjos, eles são, sem dúvidas, seres formidáveis, mas nenhum, nenhum deles, pode se comparar ao poder abrangente do nosso senhor. Miguel, o chefe dos arcanjos, é conhecido por sua batalha nos reinos celestiais, mas Jesus, o nosso salvador, ele é maior. Ele venceu o pecado, a morte, e os poderes das trevas por meio da sua morte sacrificial. A ressurreição dele foi triunfante. Que esta verdade nos encoraje hoje, meus amigos e irmãos em Cristo. Pois servimos um salvador que venceu o maior inimigo de todos, a morte. Isso mesmo, nosso senhor venceu a morte. Ele deu a sua vida e permitiu que a morte fechasse suas portas atrás dele. Jesus Cristo morreu, a morte de todas as mortes. Ele não desmaiou. Ele morreu. E por três dias, ele esteve completamente morto. Não inconsciente, como alguns acham. Ou em coma. Mas Jesus Cristo, o nosso senhor encarne aqui na terra, morreu. Porém, é aí que está o segredo e a chave triunfante do nosso senhor. Ele ressuscitou do túmulo, proclamando a vitória sobre o pecado e o inferno. Como seguidores de Jesus Cristo, somos participantes diretos desta vitória. Nenhuma força na terra ou no reino espiritual pode resistir ao poder do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 11, se diz Viu o céu aberto e eis um cavalo branco e quem estava montado nele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Alguns, queridos irmãos, querem manter Jesus apenas como uma profecia. Alguém que o mantém como um bebê nos braços da Virgem Maria. Ou como um jovem crescendo em sabedoria e estatura. Um profeta apenas realizando milagres. Alguns querem mantê-lo na cruz onde ele foi apregado, no túmulo ou como uma figura mansa e meiga. Mas, olha só, nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo é o nosso salvador poderoso e vitorioso. Aquele que venceu a morte e ele nos oferece a vida eterna. Então, somente basta acreditar. E alguém quer manter Jesus dentro dos limites da própria compreensão. Mas, deixe-me dizer a você. Jesus Cristo é mais do que um profeta. Ele é o cumprimento de todas as profecias. A personificação da promessa de Deus e dos planos para a redenção. Ele é mais do que um bebê numa manja de dor. Ele é o eterno Filho de Deus que veio do esplendor dos céus para brilhar entre nós. Ele é mais do que um jovem crescendo em sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus personificada em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e todo o conhecimento. Jesus é mais do que um profeta realizando milagres. Ele é o trabalhador de milagres. O curador e libertador que exibe seu poder para transformar vidas. E não é só no passado não, viu? Ele transforma hoje. Ele é mais do que uma figura na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que, voluntariamente, quando se ouve a voz nos céus, Ele deu, simplesmente, a sua vida em resgate por muitos. E Ele garantiu a nossa salvação. Ele é mais do que um corpo num túmulo. Ele é o Senhor ressuscitado, vitorioso, sobre o pecado e a morte, oferecendo vida eterna a todos aqueles que acreditarem em seu sacrifício. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o poderoso guerreiro que conquistou as forças das trevas e garantiu nossa vitória eterna. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e é o fim também. Aquele que tem tudo em suas poderosas mãos. Enquanto nos reunimos aqui, neste vídeo, nós devemos nos elevar e em vozes e em louvores, devemos gratidão, pois temos um Salvador que é poderoso. Deus, tenha tão somente certeza disso, o teu Deus é forte, está sempre lutando por nós e nossas batalhas nós não passamos sozinhos. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Quando as tempestades surgem, o inimigo nos cerca. Quando a dúvida e o medo tentam nos paralisar, nosso Senhor nos capacita, nos dá fé e coragem. Quando a culpa e a vergonha nos derrubam, Ele nos levanta com seu amor e perdão infalíveis. Ele luta por nossa paz e a alegria provém dEle. Mesmo em meio à diversidade, transformando nosso luto em dança.